Eu disse a velha, minha mamãe não chora, teu puto não rouba nem vai ser bandido É muita guita que eu luto por ela, pra além de dinheiro não trarei mais trilho Peço que redes todos os santos dias pra Deus abençoar esse pobre miúdo Dá-me a tua bênção que eu levo comigo, porque tarde ou cedo eu vou dominar o mundo Hoje eu tô a rollin' de guti nos pés Por causa da bênção que a mãe concedeu Hoje eu tô a rollin' de guti nos pés Por causa da bênção que a mãe concedeu Hoje se acordo cedo é pelas dicas que tu davas Vida de problema, os pobres vivem de migalhas Por isso eu vou pra luta, com ajuda ou sem ajuda Só quero fazer grana, mas nunca serei jude Mano de onde eu venho em muita lota todos dias Nudas fazem vida pra tentar vencer na vida Nudos partem em galho e vão atrás do pão das tias A delinquência mora, mas a gente não se mista Os manos estão de gosto enquanto King tá da fila Catanas no meu bar e sente o drip nas calinas Corpo tá um fire e ele vem na minha cintura O pouco que eu ganho já pôs comida lá no biva Velha rezou tanto pela lógica e sem magia Mano muito obrigado pela bênção concedida Por causa dessa bênção dou a rolling todos os dias Atrás de muita grana pra ajudar a minha família Hoje eu tô rolling the gut nos fez Por causa da bênção que a mãe concedeu Por causa da bênção que a mãe concedeu Tô sempre na via atrás do que é meu Meu pouco tem grana pra mudar de vida Paris, Nova York pra mudar de clima Copos em cima, um brinde ao futuro Sonho sempre alto e vou brilhar no escuro Fama não muda muito, menos grana Mas só vai comigo os verdadeiros graves Venho da lama e nunca tive muito Mas o pensamento era só na mama Hoje tenho Gucci, Files e Versace Dentro do meu quarto tem sempre a katana Power no drip, grafito a dos cantos Senta queimadura, queima mas que lava Pai obrigado por me proteger Estão sem argumento e já me chamam gapa Hoje eu tô rolling the gut nos fez Hoje eu tô rolling the gut nos fez Hoje eu tô rolling the gut nos fez Por causa da bênção que a mãe concedeu Hoje eu tô rolling the gut nos fez Hoje eu tô rolling the gut nos fez Por causa da bênção que a mãe concedeu Eu disse a velha, minha mamã não chora Tô puto, não rouba nem vai ser bandido É muita guida que eu luto por ela Pra além de dinheiro não darei mais trilho Peço que rezes todos os santos dias Pra Deus abençoar esse pobre miúdo Dá-me a tua bênção que eu levo comigo Porque tarde ou cedo eu vou dominar o mundo Tandala News Desce o terceiro empenho Tandala News 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 Tandala News